Atenção, ligações encerradas. Daqui a pouco você vai conhecer o filme mais votado para amanhã em Intercine. Atenção, ligações encerradas. O panda e a vaquinha só querem parmalate, assim como a foquinha, o ursinho e o liana. O gato mia, o cachorrinho late, o rinoceronte só quer leite e parmalate. Mantenha o seu filhote forte, vamos lá! Trate seus vizinhos com amor e parmalate. Tomou? O melhor da Europa em um só carro. Minha Golf 96, agora no Brasil. Prama Show, patrocinador oficial da equipe olímpica brasileira. Você treinou a vida inteira. Agora é o momento de entrar para a história. Ou para o esquecimento. Eles precisam de você. E você só precisa de um sinal. Ruffles, mais disputada do que medalha de ouro. A última, tá? Boa noite. O ministro das Minas de Energia manda a Petrobras cancelar o aumento do álcool que chegou a ser anunciado agora à noite. Mais três velhinhos morrem na clínica Santa Genoveva, Rio de Janeiro. Em dois meses já são 93. Vereadores do Rio aprovam lei que proíbe a venda de cigarros a menores de idade. Salários baixos de desemprego invertem o caminho da mão de obra. No Paraná, muita gente está deixando as cidades e voltando para o campo. Em algumas localidades na zona rural, como esta, a 40 quilômetros de Londrina, o retorno dos trabalhadores ao campo reaqueceu o comércio e aumentou o número de crianças matriculadas nas escolas. E as notícias do esporte, Kleber? Hoje, Mônica, ficaram definidas as finalistas do torneio de Roland Garros. Vai ser uma repetição do ano passado. Ainda na França, uma crise política agita a equipe de natação que queria usar o holocausto judeu como tema olímpico. E aqui no Brasil, o Santista Giovanni faz o centésimo gol da carreira e, de quebra, se isola na artilharia do Campeonato Paulista. Obrigada, Kleber. O Jornal da Globo começa logo depois de Intercine. Até lá! Oi, eu sou... O filme escolhido pela maioria foi Justiça Cega. Amanhã você vai ver Richard Gere, Andy Garcia, dois policiais envolvidos num violento acerto de contas. Justiça Cega, amanhã em Intercine. Oferecimento Sharp em todo o mundo. Todo mundo tem. Sharp, esta marca pensa. Se você quer vencer, vença a si mesmo. ASICS Be Your Best Sem você não vale, sem você não vou querer Sem mais um minuto eu aguento sem você Sou tão sozinho, sem você não sou ninguém Me chama de pauzinho que eu te chamo de bom bem Você é meu sabor Você é meu sabor Sai o meu sabor Você e eu somos um caso de amor Conta aí o sabor dos sabores Calton Dance Festival Rio de Janeiro e São Paulo De 12 a 18 de junho O Ministério da Saúde adverte Fumar provoca diversos males à sua saúde Se você precisa de energia em dobro Você precisa de Energia C 2 gramas A medida exata de energia Para quem está sempre em grande atividade Energia C é vitamina C pura Previne contra a gripe E dá mais disposição no dia a dia E agora também Energia C masticável Para você tomar aonde quiser E o sabor Continua uma delícia Energia C Pura energia Se você está sempre indo e vindo E quer saber de tudo Você precisa de um Pager Motorola O jeito mais fácil e econômico De receber suas mensagens com privacidade Em qualquer lugar Pager Motorola Isso diz tudo Frangélico Um clássico italiano Que vem atravessando séculos E até hoje Se procura uma palavra Que defina o seu sabor Frangélico Frangélico Sempre um mistério Reservado para Valenari O que está fazendo aqui? Não tem nada errado com a esposa do Vitória Eu mandei o Arturo ligar para você Joanne Escuta aqui Escuta O Mac vai ser preso hoje à noite Tem um informante tratando disso Em virtude do que está acontecendo Seu comportamento poderia ser mal interpretado Mal interpretado? Você estava no lugar errado Na hora errada E isso poderia ser péssimo para você Me dá sua bolsa Eu quero que você Entre e tranque a porta O detetive Torres vai estar aqui Em alguns minutos Ele vai cuidar de você Até que isso tudo termine Toma Está pronto para disparar Você só se importa mesmo Entender o Mac? Entra O filme escolhido pela maioria foi Justiça Cega Amanhã você vai ver Richard Gere Andy Garcia Dois policiais envolvidos Num violento acerto de contas Justiça Cega Amanhã em Intercine E aí Julinho Amorteceu Vai fazer Menal Agora em gol Pela bombagem De goleirão que está lá Você viu quem vai bater? Vale uma cerveja Uma cerveja? Não Macaizer gol Lá vai Julinho Fechado Juleu bateu Na trave Garçom Macaizer gol Espera aí Ele não marcou Não Mas goleirão também não descobriu Vamos dividir Tá pronto O que vale mais é gol Agora no Brasil a qualidade rei Como é bom sentir toda a magia Toque tão suave como a brisa da manhã Você vai ver, vai viver a alegria Vista rei, sinta-se rei Você vai ver, vai viver bem, muito bem Vista rei, sinta-se rei Vem viver bem Vista rei, sinta-se rei Amigo, aquele que é Apesar de nada Apesar de tudo Fli Baixa os teores Questão de bom senso O Ministério da Saúde adverte Fumar durante a gravidez pode prejudicar o bebê Contra irritação na garganta e tosse Pastilhas Benalete Agora no Itaim Paulista O maior centro de compras de materiais para construção da Zona Lespe Com ofertas excepcionais Porta sanfonada de colores apenas 4 de 16,50 Conjunto de louça deca modelo Ravena 4 de 19,99 Gabinete para cozinha Morelli padrão cerejeira Só 4 de 14,30 Piso esmaltado extra apenas 4 de 1,10 E não é só no Itaim não É no Japaquara, na Vila Prudente, no Putantã, na CUPEC Quando eu te vejo? Pode ser no jantar Eu acho que eu acho que era hisiado